Fala galera, Alisson Soares na área, está começando mais um vídeo e hoje eu e o Mila. Olha lá o Mila aí, tá? Oi Mila, fala oi. Oi. Oi pessoal. Oi pessoal. Ele está comendo chips e agora é a maçã. Estamos vindo agora lá em Helsinki para assistir agora o campeonato de futebol a Finlândia. Vai jogar contra a Bósnia Zagorvina, então o Mila está indo para o Olympic Stadium agora a primeira vez. Eu vou mostrar para vocês um pouco aí os arredores do campo lá do futebol e lá no campo também dentro do Olympic Stadium. Porque eles renovaram o estádio, é o maior estádio lá da capital de Helsinki. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês, beleza? Então partiu para o vídeo, estamos indo para Helsinki agora. Da onde que eu moro até o Helsinki, está mais ou menos uma hora e dez minutos. Chegando lá eu mostro para vocês os arredores do estádio. Tamo junto. Chegando lá eu mostro para os arredores do Brasil. No arredores do estádio. Alguns torcedores aí já estão encaminhando e o Mila está aqui. Vem para o outro lado do Mila aqui, vem. Tem umas pessoas já aqui encaminhando. E vamos até o estádio e vou mostrar para vocês tudo. Não é esse campo aqui? Não, lá é campo para treinar ali, é de treinamento ali. Nós estamos naquele estádio grande ali, está chegando. Está vendo? Está chegando? Está chegando muitas pessoas ali, tem a fila e o papai vai mostrar para você. Você viu alguém gritou suome? Espera aí, vou procurar aqui. Eu acho que nós estamos lá do outro lado. Procurar aqui, espera aqui. Aí Mila, vamos assistir o futebol agora. Uau, muitas pessoas. Fala oi, fala oi. Oi. Tem muitas pessoas aqui. Eu vou mostrando para vocês aí, galera. Tamo junto. Tamo chegando aqui no estádio. As pessoas estão cantando. Oh, está escutando a música? Oh, todo mundo cantando a música. Está vendo? Nós estamos chegando lá no nosso lugar, hein? Você está gostando do futebol? Nós vamos lá ver o campo de futebol, está chegando. Primeira vez que o Mila vem no futebol, jogo assim, de verdade, mesmo, seleção. Bosnia-Herzegovina é uma seleção forte. Jogou o futebol e a última Copa do Mundo, eles estavam juntos. E agora está aí no campeonato, esqueci o nome do campeonato, mas vai jogar aí quando a filar. Então, vamos assistir tudo. Vem, Mila. Está chegando lá no nosso, lá, ó. Vem. Vai subindo. Vai subindo para ver o futebol lá no campo. Nossa senhora. Vamos subir para ver. Vai. Está chegando o campo de futebol. As pessoas estão cantando. Olha. Vem para você ver. Olha, 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 olha a mina. Vem. Olha, 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 olha. Obrigado. 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 Por favor, faz o gol todo. Por favor, por favor, faz o gol. Por favor, olha lá, ele vai chutar, Mila. Por favor, por favor. Agora, Mila, agora, Mila, agora. Tira a camisa, tira a camisa, Mila. Vai tirar a camisa, rodar? Não. Aí. A camisa, tira a camisa, tira a camisa. A camisa, tira a camisa. G1 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 G2 G1 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 Caiu! 76 minutos, 1 a 0 para a Philade ainda. Campe! 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 Fala galera, ele acabou praticamente 94 minutos, a Philândia tomou o gol de 93 na prorroga, estava um a zero, jogou muito bem. É isso aí, o vídeo de hoje, assistindo aqui o jogo aqui na Finlândia pela primeira vez com o Mila, né não Mila? Gostou do jogo de futebol? Sim. Beleza, então fala assim, deixa o seu like. Deixa o seu like. Aê. Tamo junto, se inscreva. O que você quer falar? Fala. É, empatou lá. Empatou, um a um. Empatou. Isso aí. Bora que esse dia de sol na Finlândia aí, lindo. Suami, suami. Suami, 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 suami.